Bom pessoal, é o seguinte, eu tenho certeza que essa marca, Polishop, vocês conhecem. Afinal de contas, são muitos anos nos levando informações a respeito de diversos produtos, produtos que realmente nos auxiliam no dia a dia. Agora, olha isso, 120 horas por dia na televisão. Aliás, em qualquer momento do dia, você dando uma zapeada em diversos canais de televisão, canais a cabo, canais abertos, você encontra a Polishop. Em 24 estados, são mais de 160 lojas físicas Polishop, os principais shopping centers do Brasil. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você adquiriu um produto Polishop. E o que está acontecendo aqui hoje? Kerd Carral, olha só as imagens, quanta gente bacana. Show também de Zezé de Camargo e Luciano, aqui presente no evento da Polishop. Tudo isso para vocês. E agora, atenção, atenção, atenção. Você quer ser um empreendedor? Você quer participar da família Polishop? Você quer ganhar um bom dinheiro num tempo pequeno? Dá uma olhadinha, porque hoje eu vou dar uma dica especial para que o seu ano de 2013 seja um ano com muito amor. Dá uma olhada. Para vocês, para darmos início a essa noite maravilhosa, quero convidar aqui ao palco o presidente da Polishop, João Apolinário! Boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para comemorar mais uma festa rumo a 2020. Bom, pessoal, com vocês, João Apolinário, o CEO, o presidente da Polishop, meu amigo de muito tempo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, por que eu não aceitei o seu convite para ser sócio na Polishop? A Polishop hoje é uma empresa de 2.500 funcionários. Enfim, desde 1999 nasceu a Polishop. Bons tempos aqueles. É isso aí, Otaminho. Você, pô, podia estar com a gente. Não vai dar certo. Eu falava assim, não vai dar certo. Olha que bobagem que eu fico. Eu estou brincando. Você conseguiu, com uma equipe fantástica, montar a Polishop. Resumindo, eu lembro que começou, você começou vendendo aquela dieta da sopa, o 7-Day Diet. Acho que vocês todos lembram qual é o Fitspaldi. Assim começou a Polishop? Sim, primeiro nós tínhamos um produto só, que era o 7-Day Diet. Em 1999, que nós fundamos a Polishop, uma empresa ligada em produtos inovadores com vários canais de venda. Ou seja, é uma empresa que já nasceu com a vocação de ser multicanal. Começamos com televisão, em seguida, internet, ou junto praticamente, internet. Na sequência, em 2001, já começamos o nosso catálogo, que é a revista, e em 2003, as lojas. Mas o desenho já era esse. Você, sem dúvida alguma, é um dos maiores varejistas do Brasil, porque você compra produtos do mundo inteiro. Aliás, são produtos vencedores, produtos que são anunciados nas televisões do mundo inteiro, você traz para cá. Essa é a base do negócio? A nossa visão é sempre produtos inovadores. Na verdade, a gente vende muito mais benefício do produto do que o produto em si. Então, o que a gente foca é ser uma empresa diferenciada, com produtos inovadores, sempre trazendo alguma coisa diferente para o consumidor. Ok. O seguinte, antes de encerrar essa primeira parte aqui, eu queria colocar um trechinho dessa dupla Mirosmar, que você, hoje, fez o convite, um show. Aliás, estão vendo as imagens aí? Essas pessoas que estão aqui presentes são funcionários da Polishop, é isso? Isso. Agora, à noite, nós estamos tendo o evento que chama-se Rumo a 2020, uma festa de conexão 2012 para 2013, onde nós estaremos demonstrando tudo aquilo que nós fizemos em 2012 e estaremos premiando os melhores vendedores, os melhores atendentes, ou seja, nós estaremos reconhecendo e premiando as pessoas que nos ajudaram a chegar e ter esse ano de 2012 como nós tivemos. Então, é o seguinte, vamos curtir um pouquinho a cidade de Camargo Luciano, mas eu volto com você. Dá uma olhada. O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carração Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara para nascer Novo sonho de amor As dois sabem Vou te espere Não vou pra viver A lua sabe Que eu me apaixonei Se você E tem você Novo Sonho de amor Bom pessoal, olha só Zezé de Camargo Luciano Eu tenho certeza que o Zezé de Camargo já deve ter comprado ou deve ter produtos Polishop São aqueles que deixam a pessoa Forte Aqueles de abdominal Porque é impressionante Agora está com 50 e poucos Corpinho de moleque Você viu né E com uma super energia né Bom, pra finalizar Primeiro eu queria dizer pra você O seguinte Tomando as imagens De diversas publicações Que foram veiculadas Ao longo desses anos Na verdade Tendo você Como presidente da Polishop Mas o que mais A gente pode enaltecer É o sistema de vendas Que é um sistema inovador É um sistema singular Aqui no Brasil Primeiro João Parabéns pelo conjunto da obra Você tem uma equipe fantástica Uma equipe de executivos O seu vice-presidente Seus diretores de marketing O Gilberto Enfim, todo mundo Eu queria em nome da Rede Bandeirantes Te parabenizar Até porque Você também é parceiro Do Grupo Bandeirantes de Comunicação Parabéns por tudo Que você tem feito aí Obrigado Otávio É um prazer Realmente a Polishop Hoje ela tem Uma forte parceria Com a Rede Bandeirantes É parceiro nosso Há muitos anos Nós sempre tivemos O apoio da Bandeirantes E nós estamos felizes Por essa noite de festa Que a gente está tendo aqui Podendo reunir Todos os nossos colaboradores Ter você aqui conosco também E poder curtir Com todos os nossos Colaboradores do ano inteiro Um momento de festa Aqui em São Paulo É o seguinte Agora preste atenção Agora é um momento especial Você vai ter a oportunidade De conhecer A outra festa Eu fui para a minha casa Tomei um banho Pus uma roupa mais descontraída Porque estava calor No dia que nós gravamos isso E você vai agora Conhecer Ter uma maneira Especial Para virar um empreendedor O que é um empreendedor? Você vai trabalhar na sua casa Com a sua esposa Com a sua família Com os seus filhos E vai ter oportunidade De ganhar até um milhão De reais por ano Que eu sei que pode Se chegar a esse valor Não é? Isso Hoje mesmo nós premiamos Um dos empreendedores Com esse prêmio De mais de um milhão De reais Ou seja Que ele fez E o qual ele também Já ganhou um automóvel Ganhou uma Mercedes Viagens Para as Vegas Exatamente Esse ano Ele teve uma viagem Las Vegas Ou seja São pessoas realmente Empreendedores Desenvolvido Com o negócio Polishop E você pode ser Uma dessas pessoas Preste atenção Vamos curtir mais um pouquinho A cidade de Camargo e Luciano E logo em seguida Uma festa de empreendedores Dá uma olhada E papel e caneta na mão Que eu vou dar o site Para você Fazer a sua inscrição Não é inscrição Na verdade É um cadastro Conhecer o negócio Polishop Conhecer E você pode ser Um membro Da família Polishop Confira Bom pessoal É festa a todo momento Aqui na Polishop O Gilberto Juti Que é o responsável Pelo marketing da Polishop Vai explicar pra gente Bom, primeiro Eu quero dizer pra vocês o seguinte Eu nunca vi tanta gente junto Num lugar tão gigante Como aquele de cá O que que é o Polishop Olha só Polishop com você Dá um resumo pra gente Pra você de casa entender Eu tenho certeza Que você já entrou aqui Bom, tá vendo O Polishop com você É um canal de negócio Da Polishop Polishop é uma empresa Multicanal Mas o Polishop com você É um canal de empreendedores Essa festa E as pessoas São os empreendedores Que estão aqui hoje Exatamente Nós temos mais de 3 mil pessoas Hoje Mais de 3 mil pessoas E hoje na verdade O que que significa? São as pessoas Que estão ganhando dinheiro Junto com a Polishop Estão promovendo negócio Da Polishop Então nós na verdade Nós temos uma oportunidade De negócio Para as pessoas Que estão em casa Que querem realmente Mudar de vida Que querem melhorar de vida Profissionalmente Financeiramente Participar de viagens Promovendo uma empresa Dessa que é a empresa Da Polishop Elas são empreendedoras E aí você se torna um empreendedor E aí você se torna um empreendedor Ou seja Eu quero fazer negócio Com a Polishop Eu quero falar de Você vai crescendo Vai ganhando premiação Não Aí você vai ganhando mais dinheiro Porque você promoveu mais produtos Você vai ganhando mais premiação Com viagens Nós viemos de Las Vegas Recentemente Estamos indo agora Para vários países do mundo Estamos indo para a Foz do Iguaçu Estamos indo para a Bahamas Vários lugares do mundo E em função disso Você passa a ganhar prêmios Agora para quem está em casa Nesse momento Casal Recém casado Começando Tendo tempo Para poder receber os amigos O que que tem que fazer Para fazer parte Da família Polishop Com você É simples É entrar no site Polishop.com.vc Quando a pessoa entra nesse site Ela tem lá um campo Para se cadastrar Ela se cadastra como empreendedor Aí todas as pessoas Não paga nada Não Ela paga uma caixa de adesão De cadastro Porque ela recebe em produtos Ela recebe em produtos Porque ela se tornou um empreendedor E ela Nesse momento Nós damos para ela O site próprio dela Ela vai ter um site Um site dela Por quê? Porque depende Se está com um amigo em casa Eles não vão entrar só no site da Polishop Eles entram no site da Polishop Só que na verdade Logado a você Então é o site Polishop.com.vc Barra O sua identificação Até para eu ter o controle Do que está sendo vendido Através do meu contato Não É não só o controle Mais do que isso Porque imagina que você Quer construir um site hoje Vai pegar um desenvolvedor Você vai ter que colocar produto E comer E logística Nós damos tudo isso pronto Então eu me cadastro Recebo um número X na minha casa E começo a chamar meus amigos É E eles podem ligar na Polishop E comprar Ou eles podem entrar no seu site E quanto mais você faz isso Mais você ganha É um lugar espetacular É uma dica para você começar O ano que vem Faturando Trabalhando em casa De uma maneira super divertida E olha só Fácil de vender Porque os produtos Polishop São produtos muito, muito bacanas Confira aí E agora eu vou entrevistar os vencedores Não é isso? São nossos maiores empreendedores Vamos lá? As pessoas tiveram mais sucesso É isso aí Dá uma olhada Uma vez eu aprendi com o João Que o DNA da empresa É inovação E por se tratar de inovação Nós criamos então A Polishop E juntamente com a empresa Com toda a força da empresa Um novo canal de negócios Chamado Polishop com você Como é que a Polishop Entrou na sua vida Entrou na nossa vida Porque o primo dele Que é o Daniel Ruri Que você vai conhecer Que é um grande Empresário de multinível Nos chamou E nós analisamos esse negócio Não como um multinível Mas como mais um negócio Mais um investimento Na nossa vida E aí criaram uma rede De amigos De pessoas De relacionamento Estão vendendo muito É um marketing de relacionamento Onde você pode trabalhar Com seus amigos Que formam uma parceria E ganhar dinheiro juntos Parabéns para o casal Do Rio de Janeiro Ó, Carioca É aqui, ó É o cara da Polishop Ali, ó Você é da onde? Minas Gerais Minas Gerais Conta uma coisa Dá para ganhar dinheiro com a Polishop Quem está em casa agora E quer fazer parte da família Polishop É um bom negócio? É um excelente negócio Você pode começar com uma renda extra Depois você pode fazer uma renda Até igual ao seu trabalho E pode ter liberdade econômica e financeira Como todos nós estamos tendo aqui Até porque os produtos São muito bacanas São fantásticos Você tem que receber os produtos na sua casa Com certeza Com tranquilidade Com tranquilidade Uma rede que se faz Sem rejeição Uma coisa simples de se fazer Vem de fácil Vem de fácil E ganha dinheiro com muito trabalho Mas um trabalho simples Está esperando o que, meu amigo? Olha só Detalhe Mãe e filha Eu pensei que fossem irmãos Mas tudo bem Mãe e filha Mãe e filha Trabalhar em família Deve ser muito legal, né? É muito legal Uma experiência assim Muito diferente Quem que buscou? Foi você ou foi ele? Foi eu Foi eu Porque eu já estou no mercado Nesse mercado há muitos anos, né? Agora, legal Porque você recebe Você recebeu os produtos em casa Polishop Um monte deles Quantos produtos você recebeu em casa? Na época É que eu tenho A cada mês Eu acabo tendo algo novo Eu gosto Eu uso os produtos da Polishop Seja para me barbear Seja para fazer Eu moro sozinho Então para fazer comida Eu não cozinho nada A Polishop tem produtos excelentes Aí em casa é uma maravilha Então é uma maravilha Então assim Hoje eu tenho bastante produtos da Polishop Que valem a pena Sem contar que socialmente Você vai receber os amigos em casa Ah, com certeza O pessoal da faculdade almoça em casa Aí já olha Já fala Poxa, que maravilha Parabéns pelas de todos E agora com vocês Eu fiquei sabendo Que o casal aqui Seu nome? Daniel Daniela Nossa, Daniel e Daniela Dupla sertaneja Daniel e Daniela Me contam vocês São de onde? No Rio Bom, o Rio de Janeiro Você faz presente aqui, né? Me contaram Que vocês ganharam muito É verdade? É verdade A gente trabalhou Falhou bastante E o resultado está vindo O que você ganhou de presente? Eu ganhei, além de muitas coisas Viagens e renda Uma Mercedes-Benz Zé, eu nunca vi Só A gente escolheu a cor Só a Polishop Quer dizer Vocês, o casal Trabalhando junto Fazendo parte Da família Polishop Numa boa E ganhando dinheiro Hoje nós Damos a referência Das lojas Para mostrar o poderio Da Polishop Mas a gente tem certeza Que daqui a um tempo Nós vamos ser a referência Porque esse vai ser O maior canal da Polishop Então, resumindo Quem está em casa agora Um casal como vocês Atenção Casal Assim Uma esposa bonita O marido mais ou menos Conta aqui O que tem que fazer? Tem que ir buscar os seus sonhos E se mover Entrar no site E ir na direção dos sonhos Se cadastrar E o sonho é a polishop.com.br Então, já sabe Está aqui o site Entre Se cadastre E faça parte Desse empreendedorismo É muito especial Muito bacana Muitos amigos meus Estão nesse negócio E você? Está esperando o que? Parabéns ao João Apolinário O CEO da empresa Enfim Uma empresa vencedora Que dispensa comentários Polishop.com.br 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 Polishop.com.br